Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Visa Infint do Safra. Vocês devem estar vendo aí muitas publicidades, muita publicação na internet, na TV, falando do Safra Visa Infint. Mas ele realmente é um cartão bom? Vale a pena investir 300 mil reais para ter um cartão Visa Infint do Safra? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase 8 anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. É só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, como vocês sabem, o cartão do Safra Visa Infinity é emitido pelo banco Safra. E para você ter hoje o cartão Visa Infinity do Safra, você precisa abrir uma conta no Safra, no segmento do Alta Renda do Safra, né? E quando você fala do segmento Alta Renda, é porque você pode abrir uma conta no Safra com a partir de R$50 mil de investimentos. E pela política, hoje, não é possível o Visa Infinity com esse valor, esse volume de investimento. Você pegaria o Visa Platinum, no caso. E para ter o Visa Infinity do Safra, eles exigem hoje uma quantia mínima de R$300 mil junto aos investimentos do Safra, que pode ser através de renda fixa, renda variável, fundos de investimentos, aquele que mais combina com o seu perfil que você cadastrou com o banco. E o Safra, como vocês sabem, ainda assim ele tem um sistema muito antigo ainda, né? Comparado aos grandes bancos, o modelo do sistema do Safra, muita gente não consegue se adaptar ao modelo do segmento que eles têm no aplicativo, que praticamente tudo é feito pelo gerente, né? Você quer fazer uma operação, o cliente do Safra é mais conservador, eles acabam levando tudo para o gerente. Então, o gerente, ele é como se fosse o seu ponto, né? De atenção junto ao banco. E quando precisa de alguma ajuda, é com o gerente que você corre também. Eu digo isso para vocês porque eu sou cliente do Safra e muitas vezes, né? Se você precisa fazer alguma operação no sistema, é o gerente que tem que intervir para te ajudar, tá? Bem, tirando o aplicativo do Safra, que ainda falta muita coisa para melhorar, vamos falar do cartão do Safra Visa Infinity, né? O Visa Infinity do Safra, antigamente, estava sendo liberado para quem abrisse conta no digital conseguir ter o cartão do Safra Visa Infinity sem ter investimento, sem ter nada, né? E muitas pessoas gostaram de ter o cartão do Safra, por ser um banco, conhecido como Safra e tal, e acabaram pegando o cartão Visa Infinity, tem anuidade, né? E muitos acabaram cancelando por não conseguir isenção. E o cartão Visa Infinity do Safra tem anuidade de R$ 1.200, né? Então, 12 parcelas de R$ 100.000, se você gasta R$ 10.000,00 por mês, você isenta anuidade, ou se você tiver uma quantia de R$ 500.000,00 no Safra, você isenta anuidade também. R$ 300.000,00 é um ponto, né, para poder solicitar o cartão. Logicamente que passa por análise de crédito. Mas esses R$ 300.000,00 e pegar o cartão Visa Infinity do Safra, é um cartão interessante? Vale muito a pena investir no Safra para ter o Visa Infinity do Safra? Bem, só para vocês terem uma ideia, o cartão Visa Infinity do Safra, tem três opções de pontos, né? Seria dois pontos por dólar gasto, dois e meio por dólar gasto e três pontos por dólar gasto, tá? Para você ter aí, por exemplo, dois pontos a cada dólar gasto, são para compras abaixo de R$ 20.000,00. Então, todas as compras abaixo de R$ 20.000,00, você pontua dois pontos por dólar gasto. Compras a partir de R$ 20.000, dois e meio pontos por dólar gasto. E compras a partir aí internacionais, três pontos por dólar gasto. Então, para ficar mais claro para vocês, dois pontos a cada dólar gasto abaixo de R$ 20.000,00. Acima de R$ 20.000,00, R$ 2.500,00. E para compras internacionais, três pontos. Os pontos do Safra Rewards nunca expiram, tá? E os pontos vão para Latam, Azul e Smiles. O Safra vem divulgando também que o cartão agora não tem pontuação mínima para resgate, porque antigamente era 30.000 pontos para resgatar, por exemplo, o Latam. E o Safra está divulgando agora que não existe pontuação mínima para resgate. Então, pode ser uma campanha que eles estejam fazendo para tentar incentivar o uso do cartão deles, porque é muito difícil de pontuar no Safra, mas porque a pontuação do cartão Infinity também não é boa. Se você pegar aqui R$ 20.000,00 para baixo, você só pontua dois pontos, e acima de R$ 20.000,00, dois pontos e meio, é contramão ao que o mercado tem do seu melhor cartão. Então, se nós pegarmos todos os melhores cartões que o banco tem, no caso o Safra tem o Visenpint, o Bradesco tem o Ola Eterno e o Centurion, o Eterno do Bradesco pontua quatro pontos, o do Centurion pontua sete pontos e cinco pontos, o BRB pontua cinco e sete pontos, o Itaú pontua três e meio, quatro pontos, a Caixa pontua dois pontos e dois no Diners, e também o Bradesco 2.2, o Banco Brasil 2.2, os outros bancos, o Banrisul 2.2, então, praticamente, o melhor cartão do banco, ele começa com 2,2, e o melhor chega a sete. No Safra, a melhor pontuação dele é dois abaixo de R$ 20.000,00, e só acima de R$ 20.000,00 pontua 2.5,00, mas vamos lá. Essa é a pontuação do Safra Rewards, né? Agora, benefício de sala VIP. A única sala VIP que o cartão dá de graça, nesse momento, até a gravação desse vídeo, que nós estamos fazendo no mês de junho de 2024, é apenas a sala VIP do Safra no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, para voos internacionais. Então, o cliente do Safra, ele dispõe de uma sala VIP, à sua disposição com direito ao acompanhante, na sala VIP do Safra, lá em Guarulhos, para voos internacionais. Mas, caso você use o cartão fora do Brasil, em voos internacionais, você não terá acesso à sala VIP. Então, o único caso que você teria na situação de usar a sala VIP, é se o seu voo for de executiva ou de primeira classe, e tiver a sala VIP naquele aeroporto, voando de primeira classe executiva com o voo. E aí sim, mas o com o cartão do Safra, fora do Brasil, ele não te dá nenhum acesso de graça. Ele não dá acesso ao Dragon Pass, não dá acesso ao Launch Key e não dá acesso ao Priority Pass de graça. Todos os acessos são pagos através do cartão do Safra pelo cliente, entre 32 a 49 dólares. Bem, o programa do Safra Rewards, ele não é um dos melhores também, ele só pontua a Latam, Azul e Smiles. Lógico que tem o shopping do Safra, que você pode trocar por produtos e tal, mas hoje, no mercado, os bancos evoluíram muito no programa de utilidade. E eles não se detêm apenas a Latam, Azul e Smiles. Eles detêm aí a Latam, Azul e Smiles, TAP, Iberia, no caso a Livelo, a super campanha de benefício com a Livelo, com a Esfera. Ou seja, o Safra não tem o melhor programa e também mantém uma limitação de troca de pontos, que é a Latam, Azul e Smiles. Além de ter a pontuação muito baixa pelo cartão, por ser o maior cartão do banco, ele não tem benefício de viagem praticamente com o Salavip. Ou seja, o mais importante, que é no cartão de crédito a pontuação e a Salavip, e os seguros que o cartão tem, o Safra tem apenas os benefícios que a bandeira tem. Já quando ele coloca por conta própria os benefícios pelo banco, que é uma Salavip, que é a pontuação, acaba sendo ruim. Então, quando você fala investir 300 mil reais e pegar um cartão desse do Safra, hoje, com 50 mil reais, você pega cartões ilimitados em Salavip. E se você fala para o Safra uma coisa dessa, eles falam, ah, mas o banco cobra anuidade. O Safra também cobra. O Safra cobra anuidade de 1.200 reais e só isenta com 10 mil reais. Ou 500 mil. Hoje, com 50 mil reais, você pega cartões ilimitados na Salavip do Lounge Kik, que pontua mais que o Safra. Nós temos cartões de cooperativas que são ilimitados, com a anuidade de metade do Safra, e que a anuidade pode ser isenta por gastos mensais. Então, nós temos hoje no mercado cartões muito superiores ao Safra. E só para vocês terem uma ideia, há três anos que eu faço o ranking dos maiores cartões do Brasil, o Safra nunca pegou os 20 melhores cartões do país. Então, há três anos que eu faço o ranking dos maiores cartões do país, e o Safra nunca entrou no ranking dos maiores do Brasil. Há oito anos que eu tenho o canal de cartões alta renda de cartões, e eu nunca vi o Safra ficar entre os 20 maiores do Brasil. Ou seja, há oito anos atrás, quando o canal estava nascendo, o Safra tinha o cartão Black, por exemplo, e não tinha força naquele momento para estar entre os melhores do Brasil. E quando você fala com a equipe do Safra que o cartão não é bom, falta isso, falta aquilo, eles questionam que o cartão do Banco X, do Y, cobra anuidade, que não é de graça, que para ter isso daí é para poucos clientes e tal. Então, você percebe que eles estão fora da caixinha do que vem acontecendo com o mercado. Não é normal que o banco veja o que o Banco Digital está fazendo, e que os grandes bancos estão fazendo, essa movimentação para o alta renda, e o Safra está quieto com um cartão como esse. Já foi divulgado duas vezes que no mês, o ano passado teria o cartão do Safra de metal, teria benefícios, depois foi para esse ano, teria cartões de metal e benefícios, e nada acontece. Chega aí corretoras, chegam novos bancos, com novas opções de mercado, novos produtos, e o cartão do Safra continua do mesmo jeito. Eles mexeram em alguma coisinha na pontuação, acharam que isso ia mudar alguma coisa, mas estão totalmente zerrados. O cliente quer cartão bom, não quer pagar anuidade, ou se for pagar anuidade, tem que ser muito boa a jogada estratégica da anuidade, com o cartão ou com a sala VIP. E trazer um cartão com dois acessos na jogada no dia de hoje, é perca de tempo também para o Safra. Ou ele entra no jogo de cartões bons, que traz para os seus clientes benefícios, ou acaba perdendo esses clientes, como vem acontecendo constantemente, hoje para levar um cliente para o Safra é muito difícil. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando você abria a boca e falava do Safra, todo mundo queria ir para o Safra. Hoje, você fala do Safra, ele fala quais são os produtos. Quando fala cartão de crédito, que não tem sala VIP, pontuação ruim, esquece, dificilmente consegue entrar. E esses clientes que conhecem o benefício do cartão, conhecem o que é o cartão de crédito, dificilmente entram no visitante do Safra. Ainda mais com 300 mil de investimento, sabendo que o mercado hoje trabalha com 50 mil para liberar um cartão ilimitado. Não é fácil. Genial é um exemplo. 50 mil pega o Black ilimitado. Se vocês vêm, 50 mil isenta anuidade. Genial não tem anuidade. 50 mil isenta o Black do Nubank. 50 mil isenta os cartões do Itaú, personal IT. 30 mil reais isenta anuidade dos cartões Santander e Unique. Olha isso. 100 mil isenta anuidade do cartão da Porto Seguro, Black Infinity. 10 acessos ao longe aqui no Black, 10 acessos ao Dragon Pass ou Priority Pass no Visa Infinite. 3,5 pontos por dólar gasto. O Bradesco constantemente lança campanhas de isenção de anuidade vitalícia. Vai o cartão Black, Infinite, America Express Gold Card e Signature, com 50 mil isenta anuidade. Então, está aí uma análise para vocês, para que o Safra reflita, referente a esse cartão e a falta de benefício que o cartão tem, principalmente ao Rewards, que somente lá atrás o Smiles, hoje o mercado não quer não. Eles querem muito mais que isso. Talvez seja uma hora de vocês migrarem para a livela, ou para a esfera, como fez o Banco BTG. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Carlos Santos, um grande abraço. Leandro Góes, um grande abraço. Kátia Lima, um grande abraço. Francisca Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho